Eu não acredito em meus olhos! Eu sei! A gente nunca dirigiu essa velocidade antes! Ah tá! Estamos indo o mais rápido possível! Foi mal! Eu sou alérgico à pena de ganso! Ô cara, me fala de novo por que estamos indo tão devagar! Porque, meu camarada, estamos carregando o altamente perigoso pão dinamite picante!